Olá pessoal, tudo belezinha? Eu sou a Nai Dias. Hoje você vai aprender uma receita melhorada. Olha só a tonalidade dessas peças, olha só essa peça aqui. Então eu venho testando alguns dias aí uma receita para melhorar aquela receita de café com cola, tá bom? Porém o Mr. Aventurex aí deixou nos comentários que ele também fez essa receita por coincidência. Então um abraço do Mr. Aventurex. Você vai ver que realmente essa daqui eu indico porque ela tem uma tonalidade e um acabamento muito mais perfeito que a outra receita, tá bom? Então olha lá, vamos com o passo a passo que vocês vão entender. Olha que maravilha, esse daqui é gesso e esse daqui é uma lata de Nescau, tá bom? Então vamos lá para o passo a passo. Pegue duas colheres de café solúvel, ponha num pote e adicione álcool, é porcentagem 46, tá bom? Então misture bem até ficar uma papinha. Olha, o café, o pó de café normal você pode até utilizar, só que a mistura, a tonalidade não fica legal, fica bem clarinho. Então eu indico você utilizar o café solúvel, belezinha? Tem uma receita que eu faço essa mistura bem mais aguada para envelhecer madeira e caixote. Eu vou deixar aqui na descrição como você faz esse envelhecimento, tá bom? Olha a mistura como já está bem homogênea. Agora a gente vai acrescentar aqui cola madeira ou cola de macineiro, tá bom? Essa cola aqui é da Tecbond, estou com uma parceria aí com a Tecbond, muito legal. Essa cola é melhor porque ela tem plastificante na mistura, por isso que vai dar um acabamento bem melhor, tá? Você pega 4 colheres da cola madeira por 2 de álcool, 92, acima de 90, tá? E misture bem. Então essa receita aqui é uma receita 4 por 2, 4 da cola e 2 de álcool, tá? Então ficou certo aí, sem nenhuma dúvida? Você faça aqui, misture bem, tá? E depois a gente acrescenta o café. Nesse caso aqui, o café, você vai dando a tonalidade, você vai crescendo mais conforme você deseja a tonalidade, tá bom? Entendido aí? Alguma dúvida? Neste momento, não precisa ter uma quantidade exata da mistura de café, tá? Você vai adicionando conforme você quer a tonalidade, tá? Eu vou pegar um vaso de gesso, você já viu que eu ensinei aqui com a atadura gessada esse vaso. A gente vai pintar e você vai ver a maravilha que vai ficar esse vaso. Olha o brilho desse vaso. Agora deixa secar bem por volta aí de umas 4 horas. Tudo bem? Eu tenho uma lata aqui de achocolatado que tá com priming, tá? Aquele priming caseiro que eu ensino aqui a fazer, tá? Passa em toda a lata e deixa secar pra gente ver o resultado aí no final. Olha, agora eu vou testar aqui na parede. Vocês lembram que eu pintei a parede com cola branca? Também na descrição esse passo aí que eu fiz. Eu vou fazer um teste aqui pra você ver a diferença. Olha a diferença de uma tinta para a outra. Tem um brilho bem melhor essa com a cola madeira. Olha só seca, gente. Fica um resultado incrível. Então eu indico você fazer essa nova receita porque vai ter um ótimo ou um excelente acabamento. Tanto em madeira como na parede, em todos os lugares, tá bom? Olha só o vaso, gente. Que vaso que ficou maravilhoso. Esse efeito madeira brilhou. Então vocês viram que aqui vem comigo que aqui só é exclusividade. Os outros copiam, mas só aqui o original, né? Não tem um canal aí me copiando adoidado. Ô bicha doida. Sai do meu pé que eu não sou novela pra ser acompanhada, sujeita. Então eu sou aquela que sempre tô criando coisas aqui pra vocês. Aí os outros canos não têm essa capacidade e copiam os meus vídeos, né? Não, meninas? Mas deixa pra lá essas doidas. Então olha só a tonalidade linda que ficou. Então eu quero que você faça aí. Me diga se ficou realmente maravilhoso. Até o próximo vídeo. Aquele laicão. Beijos. Tchau. 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 Tchau.